Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Líder Piauí. Reunir pensamentos e otimizar o espaço coletivo são características de um bom líder. Nosso convidado de hoje entende do assunto e sabe realizar muito bem essas tarefas. Flaviano de Santana nasceu em São Raimundo Nonato, Piauí. Chegou em Teresina em 1983. É formado em odontologia e trabalha hoje na Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, como técnico fazendário. Atualmente é diretor de administração e finanças do Sindicato dos Técnicos Fazendários, categoria que possui mais de 1.100 servidores. Já trabalhou como engraxate, garçom, DJ, dono do Zanzibá e casa de show aplausos. Em 1995 atuou como um dos fundadores da banda Razão de Ser, primeira banda a gravar um CD no Piauí. Casado com a empresária Delizier da Silva Souza, tem dois filhos, Flávio e Gabriel. Apaixonado por futebol, corintiano de coração. E é com o Flaviano que eu converso agora. Bom dia, Flaviano! Bom dia! Primeiro, dizer pra você a alegria de estar aqui com você, podendo contar pro nosso telespectador a tua história. Uma história de luta, eu conheço bem a tua história e sei que você chegou onde chegou não foi à toa. Nosso objetivo, Flaviano, como a gente conversava aqui nos bastidores, não é mostrar o Flaviano hoje. Esse profissional respeitado, esse funcionário público que se dedica na condução do seu trabalho. Mas qual foi a trajetória que você teve que trilhar pra chegar onde você chegou? Até como objetivo de motivar o nosso telespectador a isso. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo! Eu saí de... nasci em São Raimundo Nato e com três anos eu me mudei pra uma cidade vizinha, Anísio de Abreu. E aos 13 anos, isso em 1983, meu pai resolveu... nós éramos nove irmãos e tínhamos que estudar. Então ele resolveu vir pra Teresina. Nós chegamos aqui no dia 31 de julho de 1983, em cima de um caminhão. Toda a família veio nesse caminhão com a mudança completa. Eram quatro, Flaviano? Nós éramos nove irmãos e mais meu pai e minha mãe. E mais o pai e a mãe. Ou seja, onze pessoas. Onze pessoas. Em cima de um caminhão de mudança. Em cima de um caminhão. Aí nós fomos morar na rua Palmeirinha, ali na Clodoaldo Freitas. E no dia seguinte, no dia 1º de agosto, eu já tinha que ir pro colégio. Meu pai me matriculou num colégio bom na época, o Andrés, né? Porque meu pai sempre prezou pela educação, né? Ele falava que a educação era tudo. Então, em 1983, a gente passou uma certa dificuldade, que era muita gente, ninguém era empregado. Meu pai veio pra cá arriscar, né? E depois meu pai colocou uma... No primeiro ano, eu fui trabalhar com meu irmão graxando sapato, ali na Praça Rio Branco. Vocês estudavam de manhã e trabalhavam à tarde? Era, eu estudava pela manhã, graxava sapato à tarde. Meu irmão estudava à tarde e graxava pela manhã. Na Praça Rio Branco? Na Praça Rio Branco. Próximo, inclusive, do colégio que estudava. Era, tinha uma cadeira lá que a gente todo dia estava lá. Então, a gente passou mais ou menos um ano lá. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 13. 13 anos, como engraxate. Era. Então, a gente tinha uma cadeira lá na Praça, e aí passamos quase um ano lá, graxando sapato. Depois, meu pai resolveu botar uma churrascaria, que foi muito conhecida na época aqui, era no centro de Teresina, chamada Churrascaria Bom Clima. Passamos mais ou menos uns nove anos lá. E aí eu comecei lá, ajudando meu pai como garçom, e eu já tinha uns 14 anos. E quando tinha as festas, dia de sábado, né, eu trabalhava na programação de som, né, eu era o DJ. Então, foi uma época muito boa, que a gente ainda, a gente tinha uma infância ainda, que a gente podia andar na rua, jogar bola no meio da rua, não tinha essa violência toda. Sem dúvida. Aquela época, anos 80. Mas sempre acompanhado, né, pela supervisão do meu pai e da minha mãe, que eles tinham uma preocupação de vir para a Teresina, mandar os filhos e não vir junto, né. Então, eles vieram porque tinha a preocupação da questão de droga, essa questão toda, né. Então, a gente passou uma certa necessidade nesse período, porque o dinheiro era curto. Isso aí, quando a churrascaria começou a ganhar nome, né, a ser mais frequentada, foi que foi melhorando as coisas. Sim. Nesse período de nove anos, que nós ficamos lá no Bom Clima, depois que fechou, né, o Bom Clima, era alugado o ponto lá. O ponto, a casa onde funcionava. Onde pediu. E aí, depois, eu fiz vestibular para a odontologia em 1991. E aí, montei também um bar ali no centro, também, que foi muito conhecido. O Zanzibar era um... tocava MPB. Era um dos primeiros bares de Teresina a tocar MPB, né. É, exatamente. Para quem trabalhava no centro de Teresina, já sabia. Tinha uma programação quarta, quinta e sexta, que era às sete horas da noite, né. Normalmente, o centro fecha às dezoito horas. Quando era às dezenove horas, a gente começava a MPB, às onze horas da noite, encerrava. Então, foi uma época maravilhosa também ali no centro. Teresina, o bar, o bar era casa cheia, né. Então, foi uma época da música boa também, da MPB e... É, eu acho que a cena cultural de Teresina era outra, né. Era outra. Era completamente diferente, distinta. E era até carente desse tipo de lugares. Exatamente. Para reunir as pessoas, para curtir uma boa música, um ambiente agradável, principalmente no centro de Teresina. Vamos voltar um pouquinho na luta que você enfrentou desde criança, da sua infância, estudo, trabalho. O que que isso representou? O que que você acha que te trouxe de valores, de resultados, de comportamentos na tua vida hoje? Que tipo de influência teve essa tua infância, Flaviano? Nós, como eu já falei, era muito supervisionado pelo meu pai. Meu pai era um senhor que veio da roça, trabalhava na roça no interior e depois montou comércio, né. Ele trabalhou de mascate, né, que na época o camelô era o mascate. O mascate. Mas sempre muito honesto, né, ele passava isso para a gente, a minha mãe, muito trabalhadora, né. Então a gente vai aprendendo isso com os pais, né. E isso hoje, eu carrego comigo essa questão da honestidade, de tento passar, né, para os meus filhos, porque eu tenho dois filhos, né, e as pessoas que convivem comigo sabem como é que é o meu jeito de trabalhar. Então, eu trouxe isso para a minha vida. Isso eu herdei da minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu vejo que você tem uma certa emoção ao falar do seu pai. Seu pai é o seu grande ídolo? Meu pai é. Meu pai é. Foi ele que me encaminhou, né, tudo na vida, assim. Hoje ele está separado da minha mãe, mas... Com circunstâncias, mas... Meu pai que me deu tudo que eu tenho, assim, que eu carrego de bom. Foi meu pai. E essa característica de pai-herói que ele sempre teve na sua vida, você está levando isso para os seus filhos? É, eu passo. Você falou que parou um pouquinho de viajar por conta do nascimento dos filhos. É, eu trabalhei uma época como dentista numa cidade aqui vizinha, em Jardim do Mulato. E aí, quando meus filhos nasceram, ficou bem difícil para viajar. Então, eu trabalhei uma certa época lá, depois mudou de prefeito, eu saí. Arranjei outras prefeituras para trabalhar, mas era muito distante. Eu tinha dois filhos pequenos, eu resolvi não abandonar a odontologia. Como eu já tinha esse trabalho na Secretaria da Fazenda, eu tinha feito o concurso em 2001. E aí, eu assumi a Secretaria da Fazenda em 2002. Então, para ficar mais próximo da minha família, eu acho que já também, herdando lá do meu pai, eu vi alguns exemplos de amigos meus, médicos, inclusive um médico que trabalhou comigo, de ficar um pouco distante dos filhos, com essas viagens. Acabou tendo problemas familiares, né? Filho com envolvimento com droga. Então, eu, hoje, eu faço a mesma coisa. Eu sou muito família, eu sou muito apegado à minha família. Acompanha bem no dia a dia. Está o tempo todo com os filhos. O tempo todo. Isso é importante. Flaviano, dentro do nosso programa, nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX O que é a Roda da Vida? A Roda da Vida é uma ferramenta de autoavaliação, onde você tem a possibilidade de enxergar a sua vida, algumas áreas prioritárias e você se dar nota em cada uma dessas áreas. Qual é o objetivo disso? É você enxergar onde você pode estar melhorando, fazendo uma gestão aí para você equilibrar um pouco mais a sua vida, tá? Nós vamos a um pequeno intervalo. Durante o intervalo, eu vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida para a gente voltar do break comentando um pouquinho sobre os teus resultados. Está certo? Ok. Você que está nos assistindo aí, continua com a gente. É rápido. Voltamos em seguida. Voltamos em seguida.